Em 1945, o rei da Suécia, Gustave V, consideria o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia três homens. Um deles, médico. Esse, quando recebeu o Prêmio Nobel, com toda certeza se recordou dos dias em que era médico no campo de batalha na Primeira Guerra Mundial. Ele serviu na França, e lá ele recebia vários soldados. A maior parte deles iria ao óbito em alguns dias. Nem tanto por conta do ferimento, mas pelas consequências do ferimento. Primeiro o ferimento, depois a infecção, após a infecção a grangrena, e logo depois a morte. Quando o quadro infeccioso avançava, ele simplesmente não podia fazer nada. E com isso ele perdeu muitos de seus pacientes. No momento que ele estava recebendo o Prêmio Nobel, no seu íntimo, no seu interior, ele pensava Eu fiz a diferença. Eu consegui mudar esse quadro. Eu consegui ajudar pessoas a controlar a infecção. E ele fez isso porque ele havia descoberto o primeiro antibiótico. O médico em questão é Alexander Fleming. E será sobre ele que nós vamos conversar um pouco nesse vídeo. Fleming foi um médico escocês extremamente desorganizado. E talvez por conta dessa desorganização, que ele descobriu pelo menos duas substâncias muito importantes. E uma delas abriria caminho para a era dos antibióticos. Se hoje nós estamos vivos, eu e você, temos uma qualidade de vida melhor, uma longevidade maior, devemos muito ao trabalho do Fleming. E o mais interessante que foi uma descoberta ao acaso. O ano era 1928. Ele havia acabado de chegar de férias. Mas antes de passear com a família, ele preparou algumas culturas de bactérias, especificamente estafilococcus aureus, uma bactéria bem perigosa para o ser humano. Entretanto, devido a sua desorganização, talvez ele não tenha tapado exatamente as placas de forma adequada. E ao chegar no seu laboratório, ele percebeu que uma delas, pelo menos, não havia crescido bactérias de forma adequada. Pelo contrário, existiam algumas regiões em que as bactérias nem se aproximavam. Ao olhar outras placas, ele viu que, de fato, a maior parte delas estava contaminada. Ele poderia simplesmente pegar, lavar e fazer uma outra amostra. Fazer um outro processo de cultura de bactérias. Entretanto, ele se recordou de um trabalho que ele havia feito alguns anos antes, 1922. Também trabalhando com culturas de bactérias, ele simplesmente espirrou próximo a uma placa dessas, a ponto de deixar cair um pouco do muco do seu nariz na placa. O interessante foi ele perceber que, na região próxima ao muco, as bactérias não se desenvolvinham, não cresciam. De alguma maneira, existia alguma substância presente no muco dele, e talvez no muco de qualquer pessoa, que impedia o crescimento das bactérias. Na verdade, ele fez esse teste várias vezes com outras secreções do corpo, com lágrimas, com a saliva. Em todas elas, ele percebeu que, de fato, essas secreções humanas tinham alguma substância que impediria o crescimento de bactérias. O interessante é que ele utilizou as lágrimas também de seus colaboradores para fazer esses testes. Utilizaram cebola, até mesmo limão, para provocar essas lágrimas valiosas. Até mesmo os ajudantes da limpeza forneceram suas lágrimas ao custo de alguns centavos a gota. Fato é que ele percebeu que, nas secreções humanas, existia uma proteína com atividade antibactericida. Essa proteína ele deu o nome de lisozima, e talvez tenha sido a sua primeira descoberta ao acaso. Agora, diante da placa de Petri, com alguma coisa impedindo o crescimento de bactérias, ele já tinha a sagacidade, já tinha a percepção de saber que algo estava realmente inibindo. Ele só não sabia ainda o que era. Fazendo uma análise cuidadosa, ele descobriu que aquelas placas estavam contaminadas com um fungo. De alguma maneira, que até hoje não se sabe exatamente como, esporos de um fungo, o Penicillium notatum, que era cultivado nos andares de baixo do laboratório de Fleming, conseguiram alcançar o seu laboratório, penetrar na parte interna da placa de Petri, que estava tapada. Ok, não tapada de forma adequada, mas conseguiram ir para a parte interna da placa de Petri, e ali, entre a colônia de bactérias, começaram a liberar uma substância tóxica para elas. Essa substância foi identificada por Fleming, e ele deu o nome de Penicillina, em homenagem ao Penicillium. Essa substância era nociva para as bactérias. Inclusive, Fleming, posteriormente, começou a fazer um caldo desse fungo, e esse caldo, mesmo 800 vezes diluído, ainda era letal contra as bactérias. Ele havia descoberto o primeiro antibiótico, e obviamente iria publicar isso. E publicou. Só que ninguém deu a mínima. Com uma substância capaz de, a partir daí, salvar a vida de milhões de pessoas, controlar inúmeras infecções, e não conseguiu financiamento. Não conseguiu a discussão adequada. Falava em congressos e ninguém dava a mínima. Esse quadro só mudaria de figura no início da década de 40, e coincidentemente com a Segunda Guerra Mundial, quando outros pesquisadores começaram a focar a atenção na Penicillina e tentar descobrir uma forma de produzir esse caldo em grande quantidade. Isso porque, uma vez prestando atenção que essas substâncias tinham características antibióticas, conseguiriam impedir infecções, esse caldo foi mandado para a Europa para ser utilizado nos soldados aliados. E muitos soldados tiveram suas vidas salvas graças ao uso da Penicillina. Foi a Segunda Guerra Mundial que realmente mostrou a capacidade da Penicillina em atuar como antibiótico. E a partir daí o mundo literalmente mudou. Antigamente, infecções que levariam a consequente grangrena, a perda do membro, até mesmo a perda da vida, agora seriam controladas. Não eram exatamente todas as infecções que poderiam ser controladas pela Penicillina, mas muitas delas eram controladas com esse caldo e muitas vidas foram salvas. Quando Fleming ganhou o Prêmio Nobel de 1945, ele já sabia muito bem das capacidades milagrosas dessa molécula. Ele nunca criou uma patente sobre a Penicillina. Pelo contrário, ele gostaria que esse trabalho fosse divulgado e acessível a mais pessoas, afinal, representaria vidas salvas. Ele dividiu o cenário do Prêmio Nobel com mais outros dois pesquisadores. Ernest Chen, que procurou de maneira muito ativa descobrir a estrutura da Penicillina. E Howard Florent, que também pesquisou uma forma mais adequada de reproduzir esse caldo em larga escala. O discurso que Fleming fez ao ganhar o Prêmio foi extremamente interessante, porque ele já tinha consciência da capacidade da Penicillina de salvar as vidas. É que ele já sabia que a Penicillina, por mais poderosa que fosse, ela poderia também ser incapaz contra algumas bactérias muito resistentes. Para isso, ele sabia que a dose de Penicillina tinha que ser adequada. Ela tinha que estar numa concentração adequada e ser aplicada durante um tempo adequado, para que todas as bactérias fossem mortas e nenhuma bactéria sobrevivesse e ganhasse resistência àquele antibiótico. Ou seja, os antibióticos já foram lançados ainda em 45 e já se tinham medo da resistência a eles. O próprio Fleming deixou bem claro que haveria um dia em que a Penicillina poderia ser comprada em qualquer loja, qualquer farmácia. Inclusive, você já deve ter feito uso de Penicillina. Pode não reconhecer pelo nome, mas talvez com o nome de Benzetacil, uma injeção que a maior parte das pessoas já tomou. Mas ele deixou claro também que, quando esse dia chegasse, ele esperava que as pessoas tivessem consciência e sabedoria o suficiente para utilizar a Penicillina com a dose adequada durante o tempo adequado e não usar simplesmente por usar, porque isso geraria a resistência das bactérias. Na guerra dos mundos, entre o nosso mundo macroscópico e o mundo microscópico das bactérias, com toda certeza as bactérias ganham. Só que nessa guerra, a única arma que nós temos para nos proteger ainda contra as bactérias patogênicas são os antibióticos. Mesmo muitos deles hoje não servindo para mais nada, as bactérias se tornando cada vez mais resistentes, nós ainda temos os antibióticos como âncora de salvação. E isso só foi possível graças ao trabalho inovador de Alexander Fleming. Ah, pessoal, o Chen, que também ganhou o prêmio Nobel junto com o Fleming, ele procurou de maneira muito intensa descobrir a estrutura da Penicillina. Ele propõe uma estrutura, mas nós só conseguimos ter a certeza disso graças à resolução dessa estrutura por difração de raio-x. Quem faz esse trabalho magnífico é uma mulher chamada Dorothy Hodgkin, que, se vocês quiserem, pode ser o tema do nosso próximo vídeo de biografia. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo, mas deixem claro também para o YouTube o que vocês querem dando o seu like. Então vamos colocar de novo a meta de 500 likes, e na próxima semana eu conto para vocês sobre o trabalho de Dorothy Hodgkin. O que vocês acham? Se for novo por aqui, se inscreva no Universidade de Iraquímica, não esqueça da meta dos likes, e se quiser ajudar financeiramente esse canal, pense em se tornar um membro. É só clicar aqui embaixo, menos de R$8 por mês.